Bom dia pessoal, me chamou o Vila do canal Uber nas horas vagas, 2 anos e 5 meses de aplicativos e eu preciso da opinião dos senhores, tá? Falar alguma coisa sobre esse assunto e amanhã eu faço o embolado das opiniões de vocês, tá? Seguinte, essa semana por 3 vezes, 3 vezes isso aconteceu, tá? Cheguei, fui pegar o passageiro, na primeira das vezes a mulher marcou na Uber, no hospital da Uber pra quem conhece, porém ela atravessou a rua, existe um sagão pra pegar os passageiros ali, ela atravessou a rua e parou do outro lado, né? Eu cheguei no sagão pra buscar a pessoa, nada, da pessoa aparecer, né? Daí comecei a mandar mensagem e tal, ela disse, ah, tô do outro lado da rua. Aí nisso eu fui fazer a volta, né? Claro, né? Pra pegar, ela não ia perder a corrida, não tá tendo corrida nenhuma, então eu vou lá buscar. Aí fui fazer a volta, quando eu cheguei, tinha um Logan estacionado e ela falando com o cara na janela. Ela pegou, saiu do Logan, veio e entrou no carro, beleza, né? Daí ela pegou e disse assim, ah, é quase que eu vou com ele, porque tu não tava me achando. Eu, não, não é que eu não tava te achando, é que tu marcou no hospital, tu parou do outro lado da rua, ali tem um saguão, né? Daí eu me disse assim, tá, mas tu chamou dois carros, chamou em dois aplicativos? Daí ela pegou e disse, não, não, eu só chamei, só chamei no Uber mesmo. Mas é que daí eu tava parado ali e aquele motorista parou e perguntou se eu precisava de um carro pra, 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 de um Uber. E eu peguei e disse que sim, porque eu tava esperando o motorista já. Daí daí? Daí ele pegou e disse assim pra mim, ah, quanto que deu a corrida pra ti? E eu disse pra ele, 26. E daí ele pegou e disse, ah, te faço por 20. E aí nisso tu encostou atrás já, né? Aí eu disse, não, tu já chegou e tal, e tem o registro, o aplicativo e tal. Ou seja, é uma pessoa um pouquinho consciente, né? Que tem o registro no aplicativo. Ele, ela não conhecia. E foi o que eu disse pra ela, olha, não que o cara seja do mal, né? Não que ele vá te fazer alguma coisa, porque nesse momento tá todo mundo sem corrida, quem sabe ele tá atrás de dinheiro, paga as contas também, igual todo mundo. Só que isso não é uma prática muito correta, eu disse pra ela, né? Até porque o aplicativo traz um pouquinho de segurança pra ambos, pra ti e pra mim, né? E dessa forma eu acho que se transforma em transporte clandestino quando faz esse jeito. Não sei bem exatamente, mas vocês podem me dizer aí, né? E daí ela pegou e disse, não, não, eu pensei justamente nisso. Mas se tu não tivesse respondido, se eu não tivesse achado, eu ia com ele mesmo. Tá, aí passou, deu dois dias, aconteceu de novo, só que dessa vez eu perdi o passageiro. Tá, o passageiro entrou no carro, eu via entrando no carro, era num Gol branco, igual que eu tinha, igual que eu tenho, né? Eu não tô usando, né? Era um Gol branco, entrou no carro e tal, e eu fiquei pensando, o que será que aconteceu? E a moça pegou e me mandou mensagem, ah, consegui outro carro mais barato e cancelou a corrida. Me mandou só uma mensagem assim. E eu, porra, será que isso tá acontecendo direto? Aí o pessoal do grupo pegou e me chamou durante a semana pra me falar também. Né, o Alexandre, o 113 lá, pegou e me chamou e disse o que aconteceu com ele. E daí os outros já relataram, porra, tá virando comum então isso aí, né? O pessoal realmente tá fazendo, tá encontrando o pessoal na rua parado com o telefone na mão e tá oferecendo, né, pra tirar a corrida do outro colega que já pegou a corrida e tá indo a caminho. Será que é isso mesmo que tão fazendo? Né, ou tão dando, jogando na sorte, a pessoa tá com o telefone na mão, ah, vou tentar e tal, vai que, né, nesse período aí de janeiro onde ninguém tem corrida. Né, então eu quero saber o que vocês acham sobre isso, né? Vocês acham isso uma prática correta? Uma prática errada? Eu sei que tem alguns parceiros, o parceiro Fernando lá, quando ele tá indo numa cidade muito longe assim e tal, e não tem corrida pra voltar, às vezes ele vai lá pela rodoviária, né, conversa com as pessoas ali, vê se alguém tá indo pra direção dele, normalmente rodoviária de Porto Alegre e tal, tal, né, mas ele vai na rodoviária e não deixa de ser a mesma coisa, né, acaba tirando dos ônibus, mas se a pessoa já comprou, ela vai ir no ônibus. Se a pessoa não comprou, eu não vejo problema nenhum a princípio, né? Então eu tenho que me ajudem a avaliar um pouquinho sobre isso, porque eu não quero fazer julgamento errado, nem precipitado, nem nada assim, né? Então vejo como uma prática não muito boa, mas também vejo como uma possibilidade de não ficar parado. Vocês estão me entendendo? Então digo o que vocês acham pra mim aí, eu acho só um pouquinho perigoso também, me parece um pouquinho perigoso porque tu não tem nenhum registro da pessoa que tá carregando, imagina que as pessoas só façam isso quando é meninas, né? Quando é um homem, dois homens, três homens, ninguém vai parar pra querer carregar e perguntar pra onde eles vão, né? E se eles estão precisando de um carro, né? Mas enfim, vamos avaliar a opinião de vocês aí, tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, bom trabalho pra todo mundo, né? Aqui, tudo na mesma, tudo igual, nenhuma novidade, boa, né? Mas eu tô tentando não falar nesses últimos dias de coisas ruins aí, né? Porque um parceiro pegou e disse que eu fico metendo pilha errada na cabeça das pessoas, tal, tal, tal. E eu tô pensando isso ainda, tô com isso na minha cabeça, tá matutando assim, sabe? Se eu respondo, se eu não respondo, porque a intenção nunca foi essa. A intenção é trazer a realidade, pelo menos a realidade de 95%. Sei que tem 5% aí que estão legais, graças a Deus, que estão conseguindo se virar, que estão em locais de maior movimento. Ou que a cidade, nesse momento, tem mais movimento mesmo, porque é época de praia, tal, tal. Mas não é a realidade que eu vejo da maioria aí. Tá bom, gente? Um grande abraço pra todos, tô quase chegando no posto de saúde aqui. Fiquem com Deus, bons ganhos, respondam pra mim a pergunta do vídeo, por favor. O que vocês acham sobre isso? De parar no meio da rua, quando encontrar alguém com o telefone na mão, né? E perguntar se tá precisando de um carro de aplicativos, né? Foi, gente.